Gente, a paz do Senhor, bom dia. Hoje é nosso 28º Devocional. Gratidão a Deus por paz do dia. Senhor, eu peço perdoa pelos meus pecados pessoais. Apresenta nossos dias nas tuas mãos. Amado Pai querido, apresentamos paz nas nossas vidas. Apresentamos o nosso altar, limpa os nossos corações. Santifica o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, Pai. Nos direciona, nos dê estratégia, nos limpa, nos purifica para a glória do teu santo nome. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados e nossas falhas. Salmo 43. Bom, hoje é louvado seja Deus. O nosso estudo vai ser lá em, 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 em. Glórias a Jesus. A gente fez, é, a segunda Coríntios, né? A gente fez, é, a segunda Coríntios, né? É, 13, a gente já leia 12. Não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passaria as visões e as revelações do Senhor. Então, ou seja, Paulo recebia visões e revelações de Deus. Eu conheci um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, eu não posso dizer, ou se fora do corpo, eu também não posso dizer. Deus o sabe, o tal foi arrebatado ao terceiro céu. Aí as pessoas falam que duvidam de arrebatamento. Paulo foi arrebatado, né? Então, é, sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis, que ao homem não é lícito proferir. Do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão as minhas fraquezas. Aí tem gente que fala bem assim, ah, não tem como ir no inferno. Paulo, ele não estava no céu. Vocês acreditam que tem alguém já morando no céu? Se a Bíblia fala que os mortos serão julgados, né? Então, ou seja, porque o mundo espiritual já está preparado. O mundo espiritual, ele acontece antes do material. Então, Deus, ele tem o poder assim de mostrar, de dar visão. Deus é Deus, Deus faz o que ele quiser. Se ele atrasou, parou o relógio pra Josué, Deus faz o que ele quiser, gente. Deus mostra a primeira, terceira dimensão, segunda, inferno. Deus faz porque ele é Deus, né? A Bíblia também conta a história do, como que é o nome daquele homem? Do que tinha um que acho que era de dois homens, um que estava no inferno e outro que, um que tinha tido uma vida boa aqui na terra e estava no inferno e outro que tinha tido uma vida ruim, né? E estava no céu, né? Então, ou seja, existe sim arrebatamento e é bíblico. Do tal, por isso que a gente tem que ler a Bíblia, porque senão a gente ouve essas coisas e a gente se deixa levar. Do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão as minhas fraquezas. Porque ele não se gloriava disso, ah, é porque eu, porque eu lembro que uma vez quando Deus me arrebata, eu mostro o inferno, mostro as coisas. Eu lembro que eu fui pregar a primeira vez, olha, pensa aí que Deus me corrigiu. Eu fiquei tão soberba, tão soberba, porque a gente acha, assim, que a gente é melhor do que alguém, por Deus ter confiado nessas coisas. Não, Deus só mostra a gente porque ele quer libertar outras vidas, ele quer mostrar, assarar outras vidas, ele quer curar outras vidas, né? Ele quer nos usar ali pra poder alertar outras vidas. E às vezes a gente fica pensando que há, igual mesmo, quando Deus mostrou as coisas que levariam ao inferno, eu comecei a sair de lá, tipo, eu fui pregar, né? Eu falei, ah, gente, ninguém vai pro céu então, porque ninguém vai pro céu, quem vai pro céu? Aí, vamos lá, de tal modo, de tal não me gloriarei, de tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas, porque embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade, mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim, ou o que ouve de mim, ou seja, ele não se gloriar pra que ninguém achasse que ele era melhor do que ninguém, entendeu? E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações que foi me dado, um espio na carne, ou seja, por conta das revelações que ele tinha, também foi dado um espio na carne dele. O mensageiro de Satanás, para me esbofitear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa, eu supliquei ao Senhor três vezes, para que ela se afastasse de mim, e ele disse-me, a minha graça é suficiente pra ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, por causa de Cristo, porque quando estou fraco, estou forte. Então, ele tinha prazer nas fraquezas, ele tinha prazer nas perseguições, e é uma coisa que, assim, eu vou ser muito sincera, eu falo pra Deus, eu falo, Senhor, é difícil, né, eu não sou pau, né, mas é muito difícil, porque a gente, como ser humano, né, carnal, a gente vê essa alegrácia, se estão nos perseguindo, é porque a gente está no caminho certo, se estão falando da gente, é porque a gente está no caminho certo, mas tem hora que é triste, né, e a gente fala, meu Deus, por quê, pra quê? E tornei-me tolo em gloriar-me, vós me compeliches, porque eu devia ter sido recomendado por vós, visto que nada foi inferior a muitos principais apóstolos, embora eu nada seja. Verdadeiramente, os sinais de um apóstolo foram manifestos entre vós com toda paciência, por sinal, maravilha e poderosos feitos, pois em vós fostes inferiores a outras igrejas, não, pois em que vós fostes inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesma vos não fui um fardo, perdoai-me este erro, então, ou seja, pois em que vós fostes inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui um fardo, então, Paulo, que ele fala que ele foi um fardo, sim, a igreja, ele pede perdão por este erro, eis aqui pela terceira vez, eu estou pronto a interconvosco, e não vou serem um fardo, porque não busco o que é vosso, mas a vós, porque os filhos devem guardar para os pais, mas os pais, não, porque os filhos não devem guardar para os pais, mas os pais para o filho, então, ou seja, Paulo, ele conta aqui também que ele também foi um fardo para a igreja, né, eu creio que Paulo, quando fazia a obra, igual ele tinha o trabalho dele, aqui fala, né, a Bíblia fala que ele tinha o trabalho dele, mas não é todo lugar que ele podia e que ele tinha que levar aquele monte de material para fazer a tenda, onde ele ia fazer a obra ou ele ia fazer, então, aqui ele diz que ele foi um fardo, ele pede perdão por isso, porque existem momentos que Deus realmente fecha a porta na vida que eles querem fazer a obra, que querem não, que Deus escolhe, porque ninguém, eu acredito, irmão, sinceramente, ninguém acorda um dia e fala, hoje eu vou fazer a obra de Deus, quem está hoje vivendo chamado de Deus é porque Deus chamou, é porque Deus incubiu a isso, não é porque a pessoa, ai, eu sou muito santo e a partir de hoje eu vou fazer a obra de Deus, não, eu não acredito nisso, sinceramente, eu acho que quando Deus, o Paulo mesmo é um exemplo disso, porque ele lá, ele perseguia e Deus teve um encontro com ele, Jesus teve um encontro com ele, mudou a vida dele e ele teve que pregar, ele teve que ir fazer a obra do Senhor, porque ele era escolhido, então é que o escolhido, ele não tem direito à escolha, e existem vários processos na vida de um escolhido, na vida de um chamado, eles tem um processo muito grande, muito longo, existem momentos, igual ele fala, eu sei viver com muito, mas também sei viver com pouco, por quê? Porque Deus bota a gente nesses processos, para que a gente amadureça, para que a gente ganhe elasticidade, é o que eu falo, para que a gente saiba entrar e saiba sair de todas as situações, entendeu? Então, aqui ele fala que ele foi sim, aí ele fala, olha, é, eis aqui pela terceira vez, então, ou seja, eu estou pronta em ter convosco, ele estava indo pela terceira vez, e não vou ser um fardo, ou seja, agora ele não vou ser um fardo, porque não busco o que é vosso, mas a vós, então, ou seja, ele não buscava o dinheiro daquelas pessoas, mas ele buscava a alma delas, então, porque os filhos devem guardar para, porque os filhos não devem guardar para os pais, mas os pais para os filhos, então, ou seja, os pais devem deixar algo para os filhos, né? Então, ele se deixava gastar pelas pessoas, mas seja assim, eu não vos fui um fardo, mas sendo astuto, vos tomei com astúcia, porventura, aproveitei-me de vós em alguma coisa, daqueles que vos envia, então, ou seja, ele não se aproveitava das pessoas, né? Desejei a Tito, ou seja, ele não queria nada mais daquilo do que ele precisava, então, desejei a Tito, a com ele envia um irmão, Porventura, Tito se aproveitou de vós, nós andamos no mesmo Espírito, não andamos nos mesmos passos, então, ele e Tito, né? Não se aproveitaram das pessoas e se andaram no mesmo Espírito, novamente pensais vós que nos desculpamos convosco, nós falamos em Cristo perante Deus, mas fazemos todas as coisas, Deus, ó amados, para a vossa edificação, porque tenho que, quando chegar, não vos acharei como eu queria, e que serei encontrado por vós como querereis, ou seja, ele ia lá, ele ajudava as pessoas a serem libertas, mas ele tinha medo de não encontrar as pessoas, da mesma forma que ele havia saído e deixado aquelas pessoas, porque temo que, quando... Ah, não, peraí. Novamente pensais que vós, que nos desculpamos convosco, nós falamos em Cristo perante Deus, mas fazemos todas as coisas, ó amados, para a edificação, então, tudo que eles faziam era para a edificação, porque temo que, quando chegar, não vos acharei como eu queria, e que não serei encontrado por vós como querereis, que, de alguma maneira, haja debates, ou seja, ele alertava, que não haja debates, que não haja invejas, que não haja iras, que não haja contendas, que não haja maledicências, que não haja murmurinhos, que não haja inchações, que não haja tumultos, e que, quando eu for novamente, o meu Deus me humilha entre vós, e que eu lamente por muitos, que pecaram anteriormente, e não se arrependeram da imodícia, da fornicação, da lascivia que cometeram. Então, houve gente, também, naquele tempo, que não se arrependia desses pecados. Amém? É isso, acabou aqui o 12, e a gente continua nossos estudos bíblicos. Jesus, muito obrigado por você assistir, por você, né, se alimentar também da palavra. Unidos nós somos mais fortes. Gente, bom dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, a tua casa, a tua família, a tua parentela, amém? Senhor, eu te peço perdão, Pai, agradeço por mais um dia, agradeço por mais o devocional, o Senhor pode estar conosco, abençoe as nossas vidas, nos direcionando no dia de hoje, nos capacitando, blindando nossos corações, nossa mente, nossa alma, nosso espírito quebra, todo ferro de bronze, toda muralha de ferro, todo dardo, toda seta, limpa os nossos corações, Pai, limpa nossas almas, nossos espíritos, que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Deus abençoe.